E na avaliação da Eurasa Group com o Biden na Casa Branca, há uma piora na relação entre Estados Unidos e Brasil. A consultoria avalia também que a política ambiental da gestão americana pode resultar em sanções ou barreiras comerciais. Veja só. Com certeza tem uma piora na relação entre Brasil e Estados Unidos com o Biden na Casa Branca. Não existe mais a relação de proximidade entre os dois presidentes, como Bolsonaro e Trump tinham também uma afinidade ideológica muito grande. Essa relação fica muito mais fria, fica mais distante. Mas isso não significa que o Brasil vai ser tratado como um párea internacional pelos Estados Unidos. O Brasil é um aliado estratégico dos americanos, tem muitos interesses americanos aqui no Brasil, não só das empresas, mas também estratégicos. A questão do 5G, a disputa que os Estados Unidos enfrentam com a China. E por causa disso, ainda vai ter espaço para um diálogo construtivo entre as duas partes. É um diálogo mais frio, é um diálogo em que vai ter menos avanços na agenda bilateral entre os dois países, mas ainda vai ter oportunidade para conversa. Onde tem o maior risco é na agenda ambiental. Porque o Biden vai fazer um discurso e uma política mais agressiva de redução de emissões de carbono e de combate ao desmatamento. E aqui tem o potencial de uma disputa retórica mais acirrada entre os dois países, que no limite pode até levar a algumas sanções comerciais, alguma imposição de barreira comercial. Não é algo que a gente espera para esse ano, mas é algo que pode acabar acontecendo, dependendo da escalada retórica entre os dois países. E há muitos comentários de que o agronegócio brasileiro pode ser prejudicado pelo governo Biden por conta das questões climáticas. Então a gente vai para a análise do Miguel Daúde sobre o tema. O Brasil, Daúde, ele precisa ser mais claro nos argumentos que mostram a nossa defesa ao meio ambiente, na sua opinião? Oi, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Que bom que você está aí hoje, porque esse assunto, você acompanhou muito essa questão do incêndio no Pantanal, de possíveis incêndios no bioma amazônico, isso tudo a gente sabe a origem. Então, eu gostaria, Priscila, você me conhece há muito tempo, você sabe que eu sou muito pragmático naquilo que eu falo e muitas vezes as pessoas ficam um pouco constrangidas dada a forma como eu coloco essas questões. Eu não vou aqui encenar suposições, eu vou dizer o que realmente acontece com o nosso país. Bom, Priscila, o Brasil, ele é um grande produtor de energia limpa. Tanto a energia que nós consumimos em casa, as nossas indústrias, estamos investindo muito em energia solar. Temos, na época, o proálcool que o Brasil lançou para substituir o combustível fóssil. Enfim, o Brasil sempre esteve à frente da sociedade mundial nessa questão de meio ambiente. O que acontece hoje no Brasil? Vamos ser bem claros, o bioma amazônico, hoje nós temos lá quase um milhão de pessoas que foram levadas para lá que precisam de regularização das suas terras. E essas pessoas não estão desmatando. A Embrapa, terras, a Embrapa acompanha isso. O que nós temos lá é falta de investimento, porque as pessoas que lá estão não têm a legalização das suas terras e, portanto, não podem tratar a sua produção adequadamente. Então, eles usam, por exemplo, a queimada daquela sua área para matar carrapato, porque não têm condições de comprar o remédio por carrapato. A franja do bioma amazônico, onde nós temos ali o Pará, o Mato Grosso, foram áreas desmatadas dentro da lei. Priscila, dentro da lei. Quando a gente ouve, ah, tem 17% de desmatamento no centro-oeste brasileiro, no Cerrado, tem não sei o quê. Isso é tudo conversa mole. Sabe por quê? Porque produtores fizeram a adequação da sua área a uma lei existente, que é o Código Florestal, e até hoje eles não conseguiram a legalização dessa área. Muitos produtores que estão aí, no meu ouvido, sabem disso. Eles estão na irregularidade, não porque eles cometeram desmatamento ilegal. Foi porque eles simplesmente têm autorizações para fazer esse desmatamento, mas não conseguem se adequar à legislação, porque os nossos institutos que deveriam estar cuidando disso foram desmontados. Eu não sei por quê. Eu não sei qual é a intenção brilhante e iluminada que fizeram isso. Esse é um ponto, Priscila. O outro ponto, a gente sabe, desmatamento no Brasil existe. Existe, mas são desmatamentos ilegais, que devem ser combatidos com a pena da lei. E isso está se tentando fazer, está se procurando colocar nisso. Aí fazia, ah, mas o Brasil tocou fogo no Pantanal. De forma nenhuma. Nós estamos vivendo, Priscila, você sabe muito bem disso, os piores momentos do clima na face da Terra nos últimos 100 anos. Mas por quê? Porque, sim, há uma mudança climática por emissão de gases. E quem emitiu esses gases e efeitos estufa no planeta não foi o Brasil, foi a China, que é um dos maiores emissores, que é o maior emissor. Foi os Estados Unidos, a Europa. Então, esses países, eles estão tentando se enquadrar. A própria Secretaria de Comunicação dos Estados Unidos disse isso ontem. Ela falou, não, os Estados Unidos vão ter que investir na paralisação da emissão de gases e efeitos estufa. O Brasil não está nesse cenário. Então, esses incêndios que propagam por aí, que o Brasil está desmatando para plantar, isso tudo é conversa mole. Porque o Brasil foi vítima, vítima da mudança, se é que existe essa mudança climática, em consequência de nós termos a configuração da nossa floresta dessa forma. Então, não fomos lá tocar fogo. Vocês imaginam, ponham na cabeça de vocês, existe alguém lá? Não. Agora nós vamos tocar fogo aqui, nós vamos desmatar ali. Nada disso agora. O grande erro nosso é não saber colocar para a sociedade, Priscila, essa realidade. Então, diante desse cenário, eu acho que o Brasil tem que realmente se enquadrar. A gente que acompanha a água pecuária, a gente sabe disso. O crescimento do Brasil hoje não é um crescimento por expansão diária, mas um crescimento por investir em produtividade. Agora, boa parte também daqueles que estão no agronegócio, eles comentam como se tivesse um aumento de desmatamento. Não. Não, nós temos uma lei. É só cumprir a lei. É difícil isso. É difícil nós adequarmos esse discurso. Tá certo. A gente não pode esquecer também que os incêndios que a gente teve no Pantanal, eles não foram pontuais no Brasil. A gente teve um problema também na Austrália, tivemos também um problema na Califórnia, com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Então, foi uma questão também não pontual só no Brasil. Foi um ano marcado pelos incêndios florestais, não só aqui, como em outras partes do mundo. Muito obrigada pela sua participação. Legenda Adriana Zanotto